Eugene Split, marca de qualidade em ar-condicionado, que fabrica, vende, entrega e instala pra você com uma super promoção em 6 pagamentos. Esse aqui de 8 mil BTUs, só frio, com controle remoto, gente. 6 parcelas de R$ 267,00 instaladinho na sua casa ou no seu escritório. Cidade Jardim 929, sobre loja, telefone 0800-177548. Eugene Split, qualidade pra você.